Fala galerinha! Beleza? Escolte Gamers na área, até sempre pra vocês mais um vídeo de Estudo Live! E esse aí galera! Dessa vez é um vídeo sobre Código Rose! E aí galerinha, tem dois códigos aí recente que a Hell Games acabou de lançar, porque o game acabou de atualizar. E também, já já, eu vou trazer um novo vídeo aí falando sobre as novidades. Uma novidade aí, quer dizer, se eu não me engano, as duas novidades que a Hell Games trouxe, eu adivinhei em vídeos anteriores. Uma é a nova vila que temos aqui, que é a Viland. O nome dela... Essa aqui ó, Vinland. É... E também, temos um Hell Ork de Magin Kai aí, se eu não me engano, já tinha falado isso em um vídeo anterior. Mas antes, de mostrar os códigos pra vocês galera, convido a vocês, se que são novos no canal, se inscreverem aí, pra estar ajudando a chegar a meta de 8 mil inscritos. E também galera, para vocês deixarem o like no vídeo, valeu galera? Agora vamos para os códigos. Tome aqui, menu inicial, setinha pra cima, editar, bluesline e o primeiro código galera, é esse daqui ó. Esse é o primeiro código. Vamos para o segundo código galerinha, que é esse aqui ó. Esse é o segundo código galerinha, espero que vocês aí consigam estar pegando as blueslines e elementos que ainda faltam pra vocês estarem completando a coleção. Valeu, não esquece de deixar o like, tamo junto, é nóis, fui!